A Ucrânia anunciou nesta sexta-feira que prepara uma operação para reconectar a rede elétrica à central nuclear de Zaporizia, ocupada pelas forças russas e desconectada na véspera. A Energoatom, operadora pública das quatro centrais atômicas do país, detalhou que está fazendo obras preparatórias para reconectar dois reatores da central à rede. A companhia afirmou que os equipamentos e sistemas de segurança funcionam com normalidade. A Ucrânia anunciou na quinta-feira que a central de Zaporizia havia sido totalmente desconectada da rede elétrica pela primeira vez em sua história, porque várias linhas de energia elétrica foram danificadas. A central, que tem seis reatores com capacidade total de 6.000 megawatts, foi ações sobre bombardeios contra o local. A ONU pede a criação de uma zona desmilitarizada ao redor da central para garantir a segurança e permitir o envio de uma missão de inspeção internacional.